Olá, malta! Bem-vindos a mais um ensaio do CarlineTV. Meu nome é Hugo Marques e hoje trago-vos o SUV da Mazda, o renovado CX-5. Para este ensaio, como ele está tão giro, tão diferente, tão cheio de autoestima, eu vou falar um bocado mal dele, porque é quase como aquela menina que é toda gira, toda top model, toda vitória secret, que a gente tem que implicar aquela pequena verrugazinha no nariz ou um sinalzinho aqui com um pelo, para não parecer mal. Uma pessoa está ao pé dela, está sempre assim a babar, e assim, vou falar das coisas mal, para não parecer mal. Para parecer, ele também está tão giro, tem autoestima tão alta, que não vai sentir que a gente está aqui a ofendê-lo, está bem? Então, bora lá conhecê-lo. Começando pela traseira, porque também tem uma traseira bonita, já viram a categoria? Temos o Mazda com o botão elétrico. Pronto, como se isto não bastasse. Temos aqui o tradicional rebatimento dos bancos e não sei o quê. Aqui em baixo temos o quê? Sistema Bose, escondido. Portanto, pneu de emergência, vístula. Na lateral, temos umas portas que abrem mais um bocadinho e abri-a para a frente. Estão a ver tanto que ela abre. Depois, aqui dentro, temos mega fácil de entrar. Olha, bola cá para dentro, malta. Olha lá, viva. Então, os bancos reclinam também. Portanto, temos aqui um banquinho, assim, mais direito, que é para a classe económica, que é para cima, assim, mais direitinhos. Mas, se quisermos uma de classe executiva, também temos, assim, mais para trás. Correiraços. Espaço, confortura, muito bem sentado. Top. Vamos para a frente. Frente. Olha, tem o quê aqui? Primeiro, pá, acabamento praticamente premium. Eu adoro. Agora, uma coisa que eu acho que este carro é fantástico, é o quê? É uma cena que eu vou tentar mostrar. Assim, aqui. Sabem quando eu costumi aplicar com os ventiladores? Acho que era o do Mazda CX-3, que tinha aqui retangulares e, depois, nas pontas, eram redondos. Eu acho que este carro foi feito a pensar nas pessoas ao possível compulsivas, sabem? Porque está tudo tão geométrico. Esta aponta para ali, aquela aponta para aqui. Esta aponta para aqui, o deste lado aponta para ali. Está tudo certinho, tudo bem encaixadinho, tudo faz sentido, pá. E, depois, mesmo isto, que é aqui o leitor de CDs, ou DVDs, não sei, podia estar aqui um bocadinho longe de tudo, normalmente está aqui por baixo. Até aqui fica bem, pá. Parece que, lá vem o tablet aqui em cima, normalmente, as marcas é, tem que ser 43 polegadas para parecer melhor. O melhor é maior. Não. A Mazda ainda fez mais pequeno que o modelo anterior. E fica bem, é suficiente. Está cá tudo, vê-se bem, pá. Temos sistema Bose. Temos aqui, vou ligar. Temos aqui um... Vou ligar, se quer ligar outra vez. Cala-te. Cala-te. Temos um heads-up display aqui em cima, pá. Olha ela baixar agora. Que giro, pá. Temos arrumação suficiente aqui embaixo. Temos um palmo de distância para o pendura, por exemplo. Uma coisa que me irrita, que é o parque elétrico não ser automático. Portanto, temos que carregar no botão e destravar cada vez que queremos andar com o carro. Isso pode ser um bocadinho irritante. Um pouco com isto, sabem? Não há grande mais coisa que eu vos possa falar sobre o CX-5 se não ir dar uma voltinha com ele. Portanto, arranca para a estrada. Passando então aqui para a condução, porque um SUV também se trata de condução, não é? O CX-5, curiosamente, é um Mazda. E a Mazda, por acaso, lá na filhinha de imprensa que nos mandam, sobre as características do carro, diz que tem aqui um cuidado muito especial. Um pouco da filosofia de Jinbae Tai, que é aquela filosofia que temos no MX-5. Portanto, o condutor sentir um só com o carro. Isto é um SUV, não é? Calma aí, não é? Mas, tem aqui pequenas coisas realmente que eu vejo que faz sentido. Os bancos eu não sou particularmente fã. É um banco de SUV, é um banco assim muito direito. Eu vou bem sentado, não me interpretem mal. É um banco que me... pronto. Vou aqui bem sentado, mas esquisito. Depois, temos a posição de condução. Aqui com o volante, tem imensa regulação. É uma direção, se calhar, demasiado elétrica. É uma direção que às vezes me tira algum feeling, que é uma coisa que eu não queria sentir. Dito isto, é um tração dianteira, com 150 cv. Este 2.2 tem dois níveis de potência. Portanto, faz 150 cv e faz 175 cv. E sendo aqui um tração dianteira, ele tem uma coisa que é o G-Vectoring. Basicamente distribui aqui a potência para as duas rodas. É quase como se fosse um falso autoblocante. Mas que funciona de uma maneira brutal. Porquê? Porque corta todo o torque steer que podia passar aqui para o volante. Sendo aqui uma tração dianteira, com praticamente 400 N. Tem 380 N de binário de força. Quando vamos aqui, portanto, eu vou aqui numa terceira. Ele manda aqui para esta curva. E ele não me faz força nenhuma no volante. Eu sinto as rodas ali a começar a ir para o limite. E nada. E ao mesmo tempo, tenho feeling do que é que as rodas estão a fazer. É uma cena estranha. Causa aqui alguma habituação. Precisa de alguma habituação. Mas, por acaso, é engraçado. Isto é um carro que, com os seus 150 cv e a caixa manual é a versão de 150 cv. Este carro faz praticamente 9 segundos e meio de 0 a 100. É um carro que passa de 200 km por hora. Portanto, este carro... Como é que eu ia dizer isto? É um SUV, não é? Pronto. O SUV tem que ser um carro prático para a cidade. Devia-se sentir mal em autostrada. Não é? Mas esta caixa é tão longa que este carro roda. E este é um motor rotativo. Atenção. Estes motores diesel da Mazda, os Kayak, são motores que passam das 5 mil rotações na boinha. Portanto, e este carro, mesmo assim, em sexta, a 120, vai às 2 mil rotações por minuto. Estão a ver? Este carro, vocês se estranham-se um bocadinho à autostrada e já vão tipo a 140 a 150 porque é uma velocidade que ele sente-se bem. Dito isto, no para-arranca, tenho sentido alguma dificuldade. Porque a primeira, a gente mete primeiro lá a embreagem e o carro começa logo a avançar e fica logo, nos 10 cv. 10 cv. e às vezes o trânsito não anda a 10 cv. e a pessoa tem que andar sempre ali. Ponto a embreagem, ponto a embreagem, levanta o pé, levanta o pão, não sei o quê. Porque o carro não sabe andar devagar, pá. E irrita-me não saber andar devagar. Mas pronto, são coisas dele, não tem problema. Os consumos que a Mazda promete andam ali a rondar os 5 litros ou 100. Bem, eu acho que este carro até fará os consumos 5 litros ou 100 devido à paciência. Eu tenho andado a explorar as capacidades dinâmicas deste carro, que são bastantes ainda. E o carro faz-me, assim no exagero, 7 e meio. Eu ando feito parvo, olha, curva em apoio, curva em apoio, um dedo, a nesta estupidez. Pronto, vocês já viram. Uma pessoa quando acha graça ao carro e ao motor e não sei o quê, depois dá por ele a fazer parvoices. Mas o carro anda com 7 e meio. Eu andei com cuidado ao início, fazia 6 e meio. Vocês querem ver aquilo que eu estava a dizer? Vou parar aqui na portagem. Engano-me sempre. Vou largar a embreagem. E pronto, o carro está a 10 à hora. Não há trânsito que ando tão devagar como isto às vezes. Primeira. 5 e 500. Isto é um diesel. Isto é um diesel. 5 e 500. É um carro que puxa ali às 1.500. Já há motor. Já se consegue puxar pelo motor. Não se pode querer muito mais. Depois é um carro que é muito bem sonorizado. Não se ouve ruído de vento. Não se ouve rolar. Faz-te umas rodas gigantes. Quer dizer, não se ouve rolar. Tem ótima tração. Curva bem. Andamos aqui tipo pau, 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 pau. Em curva, gás curva bem. Tem os tradicionais sistemas de segurança. Por exemplo, o main keep assist. Tem aquele que chega aqui à faixa de rodagem. Ele começa a puxar. Oi. Oi. Ele a fazer as cenas dele. Tem aquele que está a fazer toda de emergências para a cidade. O típico que a gente agora tem mexendo nesses carros para evitar que a gente tenha algum acidente. Depois, vou mostrar aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Assim. Tem aqui à frente o nosso heads-up display. Que já é típico dos carros hoje em dia. Porque faz o normal. Mostra-nos a velocidade instantânea. Lê as placas de sinal de limite de velocidade. E quando temos que a navegação ligada, avisa-nos também onde é que a gente deve virar e quando e não sei o quê. Preços. Se vocês estiverem a perguntar preços, porque já estão muito curiosos. Adoraram aqui o novo formato da cara do 6X5 e querem comprar um 6X5. Pronto. Cuidado que os preços variam entre 30 e 2 mil. O que é que é? E 53 mil. Portanto, há ali uma diferença de 20 mil euros. Então, mas porquê que agora um carro pode custar 20 mil euros de diferença de uma coisa para a outra? Calma, malta. Vocês estão vendo que os preços ficam logo arrepanhados. Este carro tem várias possibilidades. Temos, portanto, é um SUV. Portanto, temos a tração dianteira. Temos um motor de 150 cavalos. Temos a caixa manual. Este é o nível de specs de motorização. É o mais básico. Depois, a nível de equipamento, está muito bem montado. Só vai faltar aqui, se calhar, os bancos em pele e pouco mais. Base, base, base deste carro. São 32 mil. Este, com este specs, já muito bem equipado, 40 mil. Mas, se forem para tudo, tudo, tração integral, caixa automática, 175 cavalos, banco de desempele, coisa, tudo e não sei o quê, 53 mil euros. Vocês me dirão se é muito, se é pouco. É que eu quero sentir também um bocadinho o vosso pulso. A ver o que é que vocês acham destes preços para o novo C6C. A atenção que é um carro grande. Sistema Bose. Sistema Bose. Tem um bom sistema de som. Bem sonizado, já tem a portinha elétrica lá de trás. O carro puxa bem, conduz-se bem. Boa qualidade de construção aqui dentro. Digam o que é que vocês acham nos comentários. Portanto, espero que tenham gostado de mais um ensaio. Este vez um SUV no Vinho em Folha. Não se esqueçam de subscrever o canal do YouTube, quem não o fez. Temos também redes sociais para aqueles que gostam de ter em multiplataforma. Temos o Instagram, temos o Facebook. Pronto, temos um pouco de tudo. Portanto, agora se despeço-me com uma... Ah, não vou sequer arriscar uma terceira. Deixa eu ver. Sim, posso arriscar uma terceira. Grande abraço. Até para a semana, malta. Está bem? Tchau. Vamos embora. Diesel Powers. Yes. 7.6. Hahaha.